Hum, infelizmente, ator global foi encontrado morto em processo de putrefação. Quer saber tudo? Então curte, comenta, bloco social começando. Oi gente, o ator José Carlos Sanches foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 25 de fevereiro, no apartamento em que ele morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela polícia carioca AOG Show. O artista fez sua estreia na Globo como Lúcio na novela Água Viva. Ele também atuou na primeira versão de Tititi, também fez Que Rei Sou Eu, Amor com Amor Te Paga e foi o piloto falso na novela Pura Amor que contracenou com Suzana Vieira, um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira. O último trabalho de Sanches foi em Afinal, O Que É Que As Mulheres Querem No Ano 2000? Aproveita e manda sua mensagem com nossos pêsames, bloco social. Notícias.